Olá a todos, eu chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje então a gente vai estar continuando aqui a compilação, vamos para o próximo pacote, FIDE ULTIMUS, eu vou entrar lá novamente lá no barra MNT, LFS, capítulo 6, pacotes, e o próximo pacote é o FIDE ULTIMUS, então, SD FIDE ULTIMUS, aí, vou estar executando então o script, ele vai compilar aqui para nós, lembrando que se forem fazer de forma manual é só seguir o livro, pegar aqui, copiar, tá, abrir o terminal, colar, lembrando que depois que a gente está no usuário LFS, aí vocês tem que seguir todo o livro, para entender o que está acontecendo aqui, tá. mas aí é só copiar, colar, aí depois terminou aquela parte, vem aqui, copia e cola. No meu caso, eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu pretendo fazer uma distribuição minha e eu estou tentando fazer scripts para automatizar o processo. Ainda tem bastante coisa para criar e editar, beleza? 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 Find ULTIMUS já terminou, agora, próximo GAUC, GAUC, vamos lá para o GAUC, ponto barra, é o 08, 08, 08, vai até o GCC lá embaixo, segundo passo, que é o 17. 17. Tá lembrando vocês que eu estou fazendo vídeos aqui de mais ou menos meia hora para não ficar maçante aqui. Porque realmente, para fazer isso aqui o cara tem que gostar. A gente está envolvido com código e coisa e tal. Beleza? Ele compilou e instalou o setinho no barra tools das ferramentas de compilação cruzada, beleza? Eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui, um seguinte, que eu vi aqui e eu não comentei ainda. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Em relação à compilação, é importante vocês saberem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Toda vez que vocês virem esse menos G menos O2 o número significa nível de compressão do GCC no resultado final, tá? O que mais comprime um executável é o nível 3, tá? Menos O3 Quando vocês virem menos O2 significa que o nível de compressão do arquivo executável no fim ou todo o programa feito em GCC vai ser um nível normal, tá? Quando é menos O2 menos O3 ele comprime ao máximo que ele consegue comprimir tá? A estrutura toda do arquivo porém também pode corromper muitos arquivos no utilizando o menos O3 ok? Então meu conselho meu conselho aqui é se a configuração do programa tal permitir fazer isso utilizar a compressão máxima aí utiliza caso contrário deixa no normal mesmo ok? outro caso de uso é se a gente for compilar o nosso programa em C ou em C++ pelo terminal a gente consegue fazer isso também tá? na hora de compilar lá com o compilador GCC passar esse parâmetro menos G menos O e a saída do nível de compressão daquele arquivo tá? é bem interessante beleza o qual que foi compilado aqui vamos pro próximo Grap vamos lá pro Grap opa executar aqui o script 9 como vocês podem ver o passo a passo é sempre o mesmo tá? é sempre o mesmo do livro a gente entra dentro do pacote compila o pacote depois sai do pacote entra no novo compila segue as instruções e sai do pacote pra entrar em outro tá? é sempre basicamente a mesma coisa aqui em outras palavras é só seguir o livro que não tem erro tá? mas lá na frente vai ter algumas alguns pega ratão e a gente precisa se ligar no fim desse livro beleza o Grap já foi compilado instalado eu vou pro próximo pacote então próximo pacote GZip GZip aí vou compilar o GZip agora GZip executar aí o 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 GZip Executou numa boa, não deu erro Ok, vamos pro próximo pacote Make Entrar dentro de make A mesma coisa .barra e o nome do script Aí compilou setinho Lembrando vocês aí que eu tô usando Uma flag chamada make Makeflex Tá Isso aqui diz que eu tô usando 5 núcleos Tá, eu separei 6 núcleos Pra usar na máquina virtual E eu tô utilizando 5 núcleos Pra compilação aqui dos pacotes Em cada um dos scripts Ele já identifica Em cada um dos pacotes Ele identifica essa variável Automaticamente Porque o programador Programou pra verificar essa variável E aí ele Utilizando a compilação Com o seguinte comando Make Menos J5 Tá, só que lá no Em cada pacote Ele vai substituir esse Menos 5 Por essa variável Que a gente configurou Na hora da compilação Beleza É o Só dar uma verificada Aqui Aí Beleza Próximo pacote Pacote Patch É interessante a gente dar uma lida aqui Em cima Sempre Próximo pacote É o pacote Patch Aí Executar agora O próximo script Vou compilar o pacote Patch Patch É hein E aí É É Eh 17 18 Bom, terminou agora o patch aqui Beleza, vamos para o próximo pacote Bom, vamos para o próximo pacote Seed Seed, tá Vamos entrar dentro do pacote Seed Seed, voltei para a casa Beleza E agora executar o script Seed Percebam para vocês que é só um comando E ele vai copiar e colar tudo Imagina agora isso Com apenas um script gerenciando Essa comandos Compilação Do LFS básica Ou seja Vai cortar muitos caminhos E dias Vão ser Reduzidos Beleza Como eu disse Uma compilação normal aqui Se tu passar o dia O dia Mais ou menos 6 horas Na frente do computador Compilando Tá Tu Tu faz em 3 dias 3 a 4 dias Tá O LFS todo Eu Pretendo ver se eu consigo Reduzir para 1 Porque o LFS Ele é o A base E ele é um pouco mais simples Do que o O BLFS Porque o BLFS Tem dependências Tá No BLFS A gente realmente vai precisar De uma automação Se quiser Fazer a nossa própria distribuição Ou Trabalhar com uma equipe grande Se eu não tenho uma equipe grande Que é o meu caso Então eu procuro fazer a automação Programação Que é o que eu sei fazer Para Me ajudar de forma automática Nesse processo É literalmente Criar um robô do zero Basicamente Da mesma forma Como vocês estão vendo aqui Com o script simples Simplesmente simples Porém Eu quero fazer algo funcional Para mim Eu quero ver se isso é possível Se é viável De manter Ok Bom Estamos aqui no script de seed Estou meio gripado aqui já Eu acho que eu já tinha executado ele Mas enfim Bom Depois do seed aqui Ele é interessante Que ele serve para corrigir Palavras Caracteres de um arquivo Sem entrar no arquivo O próximo vai vir o tar Beleza O próximo Pacote a ser compilado É o tar Então vou entrar no pacote tar E executar o script Dentro do tar Qual é o nome? 14 No script 14 Compilar o tar E instalar o tar Nas ferramentas cruzadas Lá no barra tools Para poder A gente seguir o barco E ter uma base Sólida de compiladores Que vão ser Autossuficiente E isso Para nós É É necessário Porque daí a gente Não vai mais usar Recursos Dos diretórios principais Do nosso Ambiente Linux Oficial No qual a gente Está fazendo isso Beleza No qual a gente Está compilando A partir então Do próximo capítulo Por exemplo A gente vai conseguir Entrar E trabalhar Com os programas Já Da nossa nova Distribuição Isso é bem legal Beleza O pacote está ok E agora Eu vou entrar no próximo Que vai ser Xe Xe Vai ser o nosso último Pacote Desse vídeo Os dois Pacotes Que vão vir É um pouco mais demorado Então por isso que Eu vou deixar o minutius E o gcc Para os últimos Ok E vamos então Executar aqui Compilar o Pacote Xe Infelizmente Ele é essencial No Linux Pois Basicamente Todos os pacotes Envolve a base Do Linux Usam O xe Como compactador Beleza Então Vou entrar no Pacote Xe Executar o script 15 Espero que ele Copire tudo certinho Instale tudo certinho Criou o arquivo Make Agora ele está Gerando o executável Quando aparece Aquele Create Makefile Ele literalmente Está criando O passo a passo Do instalador E o último passo É o make install No qual ele Instala de fato O pacote O pacote E o executável Gerado O programa Que foi Gerado Ele gerou Tudo certinho Tudo ok Tudo numa boa Beleza E agora então No próximo vídeo A gente vai Fazer a última parte Do capítulo 6 Que é a compilação Do pacote Binúteos E do GCC Ok Então Até o próximo vídeo Falou E fui